Oi, que fofinho! Caramba, que visão incrível pra contemplar o milagre do nascimento. O momento em que uma nova criatura entra nesse vasto e lindo mundo. Uma das mais novas criações de Deus chega em cena na natureza. Com o amor e cuidado da sua mãe, ele vai viver uma vida feliz e mora... O que? O que você tá fazendo? Você não pode abandonar o seu filho assim! Espera, não vai! Quem vai cuidar do seu... Bebê? Vai ficar tudo bem, tartaruguinha. Agora você tem uma nova mamãe! Isso vai ser um longo prazo. Ei, você sai pra lá, sua coisa é raciçante! Ei, saiam pra lá, seus ratos que voam! Sai, 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 sai! Au, 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 au! Sai de perto do meu bebê! Finalmente tá acontecendo! Todas essas semanas, sendo uma mãe, nos trouxeram pra esse momento! Oi, você é tão fofinho! Eu vou te chamar de Tortuguita! Tá, eu não vou! Que tal? Meu bebê! Ele... ele conseguiu! Até mais, meu pequenino! Eu nunca vou te esquecer! E lá vamos nós de novo! Oi, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever pra não perder mais nenhum vídeo daqui! É isso aí! E não se esquece de dar like e ativar o sininho! Isso aí, galera! Beijo! Beijo! Tchau, tchau!